Eu vou morfar! Quer morfar? Se agarra aqui, ó. E agora? Não sei. POR FEI! O cara tá correndo parece que tá levando uma facada, velho, é isso. O cara tá se dando facada ali, ó. Ó, estranho, velho. É tipo, ele correndo assim tá mais parecido com o do primeiro lá. Do Alpha, quando lançou o Azila. Não, nada a ver, irmão. Hello, man. Friendly, don't have a gun. Don't have a gun. Não fala que não tem arma não, mano. I'm gonna kill you. Ele tá armado? Ele tá com faca, alguma coisa? É, ué. Se ele tiver, né? O cara já falou que ele não tem arma. Vai ser bem que parece que ele tá com arma. Vamos matar? Vamos matar? Vamos todo mundo pra cima dele? Não!